Em 7, processo 48.500.4750.2010.26, resultado da audiência pública nº 22.2011, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa 4.27.2011, a qual regulamenta a lei 12.111.2009 e o decreto 7.246.2010 e estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de consumo de combustíveis fósseis. O diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 27 de abril e 27 de maio de 2011, foi realizada a audiência pública nº 22, instituída com a finalidade de colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa 4.27.2011, a qual regulamenta a lei 12.111.2009 e o decreto 7.246.2010 e estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC. Mediante a nota técnica 369.2011, a SFF analisou as três contribuições recebidas e apresentou as minutas promovidas na minuta de resolução. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de proposta de competência dessa agência com base e fundamentação legal na lei 12.212.2010 e no decreto 7.246.2010. Na opinião da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. A proposta submetida à audiência pública concentrou-se na alteração da metodologia disciplinada nos artigos 6º e 9º da resolução normativa 4.27.2011 de inclusão do ICMS, das contribuições ao PIS e ao PASEP e da COFINS no custo total com combustíveis a ser reembolsado pela CCC. Foi identificado pela SFF, pela SRG e pela SRE que não seria factível apurar o percentual histórico médio de aproveitamento de créditos de ICMS por parte do agente beneficiário da CCC, bem como seria impraticável a fiscalização do ressarcimento dos montantes integrais dos créditos de ICMS efetivamente aproveitados, conforme sistemática prevista nos artigos 6º, parágrafo 6º e 9º da resolução. Deveriam ser excluídas do custo total de combustíveis a fim de simplificar e desburocratizar a sua apuração as contribuições PIS, PASEP e COFINS referentes a todos os agentes beneficiários da CCC e não só aos agentes submetidos ao regime não cumulativo, exceção feita àqueles agentes que, mediante documento assinado pelo respectivo contador e representante legal, se declararem submetidos ao regime cumulativo de apuração das referidas contribuições. A fim de solucionar o primeiro ponto, propôs-se na minuta, submetida à audiência, na redação do artigo 6º, parágrafo 6º, em vez de se incluir no custo total de combustíveis o valor relativo ao ICMS não efetivamente recuperado, incluir na apuração do referido custo o ICMS destacado nas notas fiscais de compra e venda de combustíveis na mesma proporção do montante de combustível passível de reembolso no respectivo mês de competência, observando como o valor máximo a ser reembolsado as alíquotas e bases de cálculo vigentes em 30 de julho de 2009. Propôs-se ainda alterar o capte do artigo 9º para que, no lugar de disciplinar o levantamento do custo de ICMS efetivamente não recuperado, passasse a determinar que o agente beneficiário da CCC que receber reembolso relativo ao ICMS deverá restituir à CCC o montante equivalente ao crédito tributário aproveitado a título de ICMS do mês de competência, limitado ao montante recebido como reembolso a esse título no mesmo mês de competência. Estabelecer que, em vez de a SFF validar o percentual de créditos aproveitados apurados pelo agente, como previsto no artigo 9º, parágrafo 5º, passe a fiscalizar e homologar os cálculos e reinstituições realizadas pelo agente beneficiário, bem como apurar e fixar as eventuais diferenças a maior ou a menor a serem recebidas pelo agente ou restituídas ao fundo, de maneira que, caso fossem constatadas diferenças a menor, o agente deveria promover a restituição com multa de 20% e juros selic desde o vencimento até a efetiva quitação. Determinar o envio de informações contábeis e fiscais pelos agentes de forma anual até o dia 30 de junho de cada ano a fim de permitir a fiscalização e homologação da SFF descritas no item anterior. E excluir o parágrafo 5º do artigo 9º, o qual cuidava dos casos, o qual cuida ainda, dos casos de efetivo aproveitamento de créditos referentes a valores reembolsados pela CCC e o parágrafo 2º do artigo 9º, que determinava o repasse à tarifera distribuidora do custo decorrente da modificação das alíquotas e bases de cálculo dos impostos em valor superior ao definido no parágrafo 1º. Na audiência pública foram recebidas três contribuições à minuta. Quais sejam a sugestão feita pela Amazonas de que o confronto entre débitos e créditos de CMS seja realizado pelo sistema primeiro que entra, primeiro que sai? A insurgência da Eletronorte em face da previsão de aplicação de multa pela restituição intempestiva à CCC do montante integral do crédito tributário efetivamente escriturado e aproveitado? Argumenta a Eletronorte que a Nau não teria competência para descrever infrações e estabelecer sanções e que a medida impediria a interposição de recursos contra a adição da SFF pelo agente e a proposta feita pela Petrobras de excluir da redação do parágrafo 2º do artigo 9º da minuta de resolução a expressão inclusive. A utilização do sistema primeiro que entra, primeiro que sai proposta pela Amazonas foi parcialmente acatada pela SFF no sentido de ser reconhecida a possibilidade de que na hipótese de eventual utilização do saldo credor acumulado de CMS serão primeiro utilizados os créditos mais antigos e, portanto, o eventual saldo credor acumulado pelos agentes beneficiários da CCC até julho de 2009 inclusive pode ser integralmente utilizado sem necessidade de restituição ao fundo haja vista que construído sob a égide do regime jurídico anteriormente vigente. A fim de contemplar tal possibilidade a SFF recomendou fossem incluídas na minuta de resolução os parágrafos 3º e 4º ao artigo 9º ocorre que, consoante entendimento firmado pela diretoria em diversos precedentes não se pode afirmar que até julho de 2009 não há necessidade de os beneficiários da CCC restituírem os valores de CMS efetivamente compensados ainda que não houvesse até tal data determinação expressa nesse sentido. E aqui, senhoras e senhores, dos itens 10 até... deixa eu ver aqui até onde até o 21 eu cuido tão somente de demonstrar que caso o agente consiga recuperar crédito anterior a julho de 2009 ele tem sim que devolver isso à CCC essa foi a decisão anterior nós já tomamos nesse sentido especificamente no caso da Eletronorte então aqui é só uma previsão de que será sim considerado que o sistema primeiro entra, primeiro que sai mas se houver a compensação do crédito isso vai ensejar a defolução à conta. A propósito da segunda contribuição qual seja a alegação da Eletronorte de que seria ilegal a previsão de aplicação de multa pela restituição intempestiva à CCC do montante integral do crédito tributário efetivamente escriturado e aproveitado cumpre resaltar que é pacífico o entendimento tanto da diretoria quanto da procuradoria de que por existir expressa previsão legal que confere poder sancionador à ANEL torna-se desnecessário que os tipos infracionais sejam descritos em lei em sentido estrito. E aí, senhores diretores, eu trago o entendimento tanto da diretoria quanto da procuradoria no sentido de que a lei é o fundamento normativo para que a gente, em resolução, discipline, descreva as infrações e combine as penalidades. Eu passo, portanto, ao item 29. A última contribuição oferecida pela Petrobras consiste na retirada da expressão, inclusive, do artigo 9º, parágrafo 5º da minuta de resolução. A SFF recomendou um não acantamento da contribuição e comento, haja vista que a fiscalização tem direito a dados relativos à administração, contabilidade de recursos técnicos, econômicos e financeiros dos agentes setoriais, os quais podem ser demandados ao agente, além das informações contábeis e fiscais. E aí cito em reforço a posição da SFF, o artigo 30 da Lei nº 897. Por fim, conforme destacado pela SFF, verificou-se maior praticidade na viabilização da restituição do ICMS efetivamente compensado, mediante a realização de depósitos identificados diretamente na conta bancária do Fundo CCC, conforme orientações a serem expedidas pela Eletrobras. Disposto, considerando que consta o processo em tela, voto pela aprovação de resolução normativa na forma da minuta anexa, que altera a resolução normativa nº 427 de 2011, a qual regulamenta a Lei nº 12.111 de 2009 e o Decreto nº 7246 de 2010, estabelece os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC. É o voto. Ok, discussão. Aqui eu só fiquei com a dúvida, porque aqui o que fez a Lei nº 12.111 foi inverter a lógica de que, como princípio, todo o crédito de ICMS pode ser coberto pela CCC. Então, para mim, é uma lógica de que ele investe o princípio que ele, em princípio, é custo, mas caso ela recupere algum crédito, ela tem que restituir ao fundo. Não é isso? Então, acho que aqui tem... Agora, qual é a preocupação? É sabido que alguns estados aí do Norte têm uma postura de quase que negar o direito à realização do crédito. E, por vezes, eu, pelo menos, tenho a percepção que as empresas não exercem, em plenitude, a prerrogativa de fazer valer o direito à compensação. Na esfera administrativa e, eventualmente, até no Poder Judiciário, se for o caso. Portanto, não sei se caberia aqui algum tipo de dimensão nesse sentido, de orientação, para que haja um acompanhamento, sei lá, uma vigilância da fiscalização para averiguar se a empresa está, de fato, buscando, assim, por todos os meios a realização de um crédito que, em princípio, é de direito. Porque, senão, acaba onerando o fundo do CCC. Então, meu, quando nós julgamos o caso concreto, que foi o da Eletronorte, nós fizemos uma recomendação nesse sentido, inclusive, sugerimos que a procuradora ingressasse nos feitos em que a Eletronorte contestava as leis ou as determinações fazendárias no sentido de que houvesse estorno de crédito quando houvesse diferimento da operação do ICMS. Então, isso a gente já fez no caso concreto. O que a gente pode pensar é endereçar a área uma reflexão sobre como é que a gente, se ela mesma faz isso, ou seja, ela dirige em si nesse sentido, a gente passa, o que hoje não está incluído, nem nessa alteração se propõe, que a gente passe essa previsão na própria resolução. e que embora a gente esteja reembolsando o ICMS que caracterizou o custo, isso não dispensa a empresa de buscar todas as vias necessárias para tentar reverter esse quadro de impossibilidade de compensação. A ideia é que o Cláudio colocaria isso até como pré-requisito para ele receber o... Eu acho que não, porque... Não, como pré-requisito talvez não, até porque é muito difícil mensurar isso. Talvez, na linha que sugere o Dr. Gilão, colocar na própria resolução e até que a empresa submeta e a fiscalização faça uma análise, uma verificação, sei lá, de um relatório anual que possa analisar essa questão do desempenho da realização dos créditos. Alguma coisa mais sistemática que eu queria, que eu imagino que a gente deveria colocar. Então, talvez na própria resolução pudesse fazer isso, que a empresa pudesse elaborar tipo um relatório anual, imagino anual, e ela demonstrasse quais foram os créditos que ela não conseguiu realizar e qual foi a diligência, qual foi o esforço que ela fez e as dificuldades que encontrou e submeter isso para a fiscalização, para que haja um acompanhamento sistemático, porque isso, de fato, em muitos casos, no meu modo de ver, o próprio Estado nega a sistemática lógica de não cumulatividade na cobrança do ICMS, quando ela não permite que a cadeia, que na cadeia o ICMS seja sendo compensado. Então, talvez nessa linha de colocar na resolução, para não ficar uma coisa assim imprecisa, talvez a exigência de que seja elaborado esse relatório anual. torneio, se for o caso, eu já faço a inclusão. Isso. Pode ser? Pode. Porque aí a gente nem encomenda para... Já faz logo a inclusão? Isso. Na resolução. Eu vou... Tá. É isso que eu sugiro. Tá. Ok. Votação? Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Então, decidiu pela aprovação da resolução normativa, que altera a resolução 427 de 2011, que regulamenta a lei 2.111 de 2009, o decreto 7.246 de 2010, e estabelece procedimentos para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento da conta de combustíveis, do CCC. CCC.